Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de contabilidade e de custos Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de custos Que são postados aí pra você Curta também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Já são mais de 15 mil curtidas, só está faltando lá a sua Primeiro exame de suficiência de 2016, o assunto é contabilidade de custos Questão 24 Em relação a apuração dos custos por produto Considerando-se uma determinada capacidade instalada Classifique os custos a seguir como fixos ou variáveis Em seguida assinale a opção correta Tem ali o item 1 que fala que é custo com material de embalagem e componente do produto Item 2, custo com depreciação das máquinas apurada pelo método linear Tem o item 3 e depois ele quer saber a sequência correta A letra A fala que é fixo, fixo e variável A letra B fala que é fixo, variável e variável Enfim, cada alternativa tem uma sequência aqui Eu vou pedir pra vocês primeiro pausarem o vídeo e tentarem responder de acordo com o seu conhecimento Daqui a pouco eu estou de volta e aí eu vou dar uma dica pra vocês E tentar responder depois com a dica Se mesmo assim você não conseguir, a gente vai resolver ela aí juntos e vamos ver o gabarito da questão E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil a questão, estava difícil Bom, vamos então a dica Despesas e custos fixos Vamos saber primeiro o que é custos fixos Despesas ou custos fixos são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da produção Independem, portanto, do nível de atividade Exemplos Limpeza e conservação Aluguéis, equipamentos e instalações Salários da administração Segurança e vigilância Esse aqui são os fixos Eles não dependem então da quantidade de unidades produzidas Esse custo fixo vai sempre existir, viu gente? Se você produziu uma unidade ou produziu dez unidades Vai sempre existir o mesmo valor de custo fixo Já os custos ou despesas variáveis A gente classifica como os custos ou despesas variáveis Aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades Seus valores dependem diretamente do volume produzido Ou volume de vendas efetivado em um determinado período Exemplos Matérias-primas Comissões de vendas Insumos produtivos Água e energia Então os variáveis Ele está intimamente ligado à quantidade de unidades produzidas Basicamente é isso Agora então você vai tentar responder a questão novamente Daqui a pouco eu estou de volta E a gente vai ver o que é fixo e o que é variável Pause o vídeo e tente responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, vamos analisar então aqui item a item O primeiro item fala Custo com material de embalagem e componente do produto Esse custo aqui é variável Pois quanto mais unidades produzir Mais embalagens você vai precisar colocar nessas unidades produzidas E quanto mais embalagem você produzir Quanto mais unidades você produzir Então vai ter mais embalagem Então quanto mais embalagem tiver Maior vai ser o custo Quanto menos embalagem tiver Menor vai ser o custo Quanto mais unidade produzida Maior vai ser o custo Quanto menos unidade produzida Menor vai ser o custo Então ele varia de acordo com a produção Então é o variável item 1 Já o item 2 É um fixo Ele é um custo com depreciação das máquinas Apurada pelo método linear Se você produziu uma unidade Ou produziu três unidades Vai ser fixo do mesmo jeito Essa depreciação Então é fixo O item 3 fala Custo com salário Em cargos do supervisor da produção A quem estão subordinadas As equipes responsáveis Pela fabricação de três tipos de produtos Todos produzidos no período Aqui também é um custo fixo Porque se o supervisor se produzir Vai ter o salário do supervisor Lá vamos por mil reais Salário do supervisor Se produzir uma unidade Ou produzir cem unidades Vai ser o mesmo salário do supervisor Então é fixo Daí então Primeiro é variável Segundo é fixo Terceiro é fixo O gabarito da questão é a letra C De corinthians Coringão Fixo É variável fixo e fixo Belezinha Questão fácil Tranquila Se ficou alguma dúvida Manda um e-mail Contabilidadetv Arroba O teu maior prazer em responder Siga no Instagram Arroba Contabilidadetv Vai ser um prazer Ter você ali no Instagram E agora vou mandar também Um abraço Para o pessoal Que está no grupo Do exame de insuficiência Estou no grupo do WhatsApp Vou mandar um abraço Para vocês Pessoal de contagem A Josi de contagem Região metropolitana De Valorizonte Quem mais Que está aqui no grupo Tem até o professor Antônio Quirino E tem gente bacana Aqui de todo lugar do Brasil Aí pessoal Para vocês aí Aquele abraço A Roseli Roseli aí De Montebello Minas Gerais Liedia Liedia De Campina Grande Paraíba É isso aí pessoal Muito obrigado aí Por estar no grupo do WhatsApp E se você Também quer um abraço Manda um e-mail Para contabilidadeTV Arrobaultimei.com O teu maior prazer Em responder Pede as apostilas lá Eu te mando um catálogo Apostilas de contabilidade Tem custos Auditoria Ética Controladoria Enfim Material bacana Para você estudar E aprimorar o seu conhecimento Na sua carreira E se você também Já trabalha na prática É muito útil Pois a teoria e a prática Andam juntos Valeu galera Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus Não somos ninguém Fui Até o próximo vídeo Compartilhe as vezes Nas redes sociais Vamos juntos Melhorar o conhecimento Na contabilidade Vamos lá